Música Participe da enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade Quem você quer eliminar do BBB 22, oitavo paredão, participe! Música Atualização Enquete UOL Quem você quer eliminar do BBB 22, oitavo paredão, os emparedados, Gustavo, Pedro Scubi, Vinícius, ver resultado parcial. Música Atualização 16 horas, 2 minutos, terça-feira, 15 de março. Resultado parcial Total de 204.527 votos Primeiro, Vinícius, 71,77% Segundo, Gustavo, 21,27% Terceiro, Pedro Scubi, 6,96% Música 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 Música